Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu vim novamente nesse vídeo meio selfie, sem muita edição, sem nada pra comentar pra vocês que essa é a semana da Félix. Pra quem não sabe quem é a Félix, a Félix é a Feira do Livro de São Luís ela tá completando 10 anos, é a décima edição e tem muita coisa legal, bacana. Ela começou hoje, dia 7 e vai até o dia 13 no domingo e eu vou tá trabalhando novamente como monitora lá. Eu ainda não sei o espaço que eu vou ficar. Possivelmente vai ser ali pelo pé do livro como ano passado, mas realmente eu não sei por quanto tempo eu vou ficar. Mas hoje tá lá sempre às tardes, então a gente sempre pode se encontrar. E eu quero falar um pouquinho de hoje, que a gente acabou mais fazendo turismo na feira porque ainda é o início, ainda tava montando e tal. A primeira coisa que eu queria falar foi que eu fui assistir uma apresentação de percussão de uns meninos bem legais. Eu vou deixar na descrição o áudio do que foi do dia e alguns vídeos eu vou deixar separado desse vídeo aqui. Porque tem umas coisinhas que eles não podem ser divulgados eles são de um projeto que é com a FUNAC, uma das unidades da FUNAC, e aí eles estão em reabilitação. Mas o áudio deles tocando vai tá no próximo vídeo, tá gente? Só o áudio. Outra coisa que eu quero contar pra vocês foi que hoje eu enfim conheci a minha autora favorita pessoalmente, a Thalita Rebouças. Pra quem não sabe, ela é uma autora de adolescentes. Ela já seguiu um novo degrau porque além dos livros dela, começou esse ano algumas adaptações e vai ter a adaptação do Valacério vai ter a adaptação do Tudo por um Popstar e já tem a adaptação do livro dela que virou o É Fala pela Kéfera. E eu tô muito querendo assistir esse filme tanto pela Kéfera, porque eu quero muito ver o Brela me atraiu tanto por ser a adaptação de um livro da Thalita Rebouças que é Uma Fada Feio Me Fiz Citar. E ela veio pra cá, pra São Luís, pra Félix, primeiro dia. O encontro foi às 5 horas da tarde. Eu quase não consegui ficar. Eu tentei muito nos pais pra me ficar. E esse sorriso aqui é por eu ter conseguido conhecer ela. E deixei meu livro com uma colega minha pra autografar. Então eu não posso ainda mostrar pra vocês o autógrafo porque eu não queria atrapalhar, foi no meio do bate-papo. Mas eu consegui mais duas selfsinhas com ela. E um pouquinho do bate-papo com ela. Como eu não fiquei até o final, eu não tenho bate-papo até o final. Mas tudo que foi conversado vale muito a pena pra vocês conhecerem não só a Thalita Escritora, mas a Thalita Leitora. Pois é um projeto da outra Thalita Xará, Thalita Guimarães, uma autora daqui, maranhense, da Vila Tulipa. E ela tá com esse projeto novo de trazer autores leitores. Além deles escreverem, eles também leem. Então eles falaram do que eles estão lendo, desse incentivo à leitura, desse outro lado dos autores que a gente quase nunca conhece. E a primeira, né, pra praxizar, foi a Thalita Rebouças. E a gente, ela é muito fofa, eu adorei ela, conhecer ela mesmo. Se esse vídeo chegar um dia pra ela, eu espero que chegue, já que ela olha todos os tweets, tudo pra ela. Um beijo, Thalita Rebouças, foi muito bom te conhecer. Gostei muito da sua dica, que você me respondeu sobre deixar as pessoas lerem meus textos, quem sabe, né? Mas, gente, eu espero que vocês curtem o vídeo da entrevista pra vocês. E é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, tá bom? Então, gente, vai ter vídeo quase todo dia sobre a Feira do Livre. Eu espero fazer uma boa cobertura pra vocês, dos espetáculos, porque a Feira do Livre, ela não é só pra você comprar livros. Não é só pra vocês terem contato com as livrares que sempre estão por aí. Mas também com os autores, verem lançamentos de nossos livros mesmo maranhenses. Tem 65 ou 62 livros maranhenses a serem lançados, gente. Então, temos muitos autores da nossa terra. E vai estar tudo lá. E vai ter grupos também de atrás. Grupos de interpretação, leitura ao ar livre, várias capoeiras, várias manifestações culturais mesmo na nossa terra. Então, não é só livro. Realmente é um encontro de cultura, pra vocês terem uma ideia. Rodas de debates, de café literário. Então, vale muito a pena visitar a Félix. E eu espero poder trazer uma boa cobertura esse ano pra vocês. E agora, fiquem com a entrevista com a Thalita. Acredito que todos aqui já são pessoas que frequentam a Feira ao longo desses 10 anos. É uma grande honra a gente começar esse evento, nessa segunda-feira, trazendo um grande nome da literatura, que é a Thalita Rebouças. A Feira esse ano, ela conta várias histórias. A primeira delas é a história da própria Feira, temos seus 10 anos, né? A gente vai contar a história dos patronos, a história dos escritores que já foram homenageados. Se vocês observarem na programação, que tá no portal da Prefeitura, vocês vão ver várias atividades relacionadas a esses patronos e a história da cidade. Esse aqui é o Espaço Jovem, que é o espaço de vocês, o espaço onde a juventude tem o espaço, tem a voz, talvez. E aqui nós temos várias atividades, oficinas, debates, rodas de conversa. Eu queria que vocês compartilhassem nas redes. Tem a página da Feira do Livro, que a gente pode compartilhar o conteúdo que tá lá. Inclusive, a Thalita tem um conteúdo bem legal. E eu quero que vocês discernem a Feira. A Feira é o espaço nosso, é o espaço da apresentação, que tá nas palestras, nas exposições. Então, aproveitem tudo isso. A Feira é de vocês, tá bom? A Thalita vai ficar com vocês. A Thalita, que maravilha. Achei esse conto maravilhoso. E é com você, Thalita Guimarães. Aqui para todos. É uma grande honra começar o Literatura Mútua, que é um projeto novíssimo, de rodas de conversas entre autores, que são leitores, com a minha charata, Lita Rebouças, que é uma autora muito importante quando a gente fala de leitura escrita no Brasil, e principalmente incentiva a leitura. Ela tá presente na formação de muitos leitores, e isso é sensacional para a gente começar a semana com chave de ouro. Bom, eu gostaria primeiro de apresentar a Thalita Rebouças. Eu acredito que tem muitos leitores dela, e talvez vocês já conheçam bastante, inclusive, mas é sempre legal apresentar a biografia do convidado. Bom, a Thalita é jornalista de formação, mas abandonou as redações para batalhar pelo sonho de ser escritora. Aos 25 anos lançou o primeiro livro, Traição Entre Amigas, e ao longo dos seus 16 anos de carreira, ela já publicou mais de 20 títulos, alcançando a extraordinária marca de 2 milhões de livros vendidos. E ela já teve duas obras adaptadas para o teatro, e agora está com 6 filmes em processo de produção. Um deles, inclusive, está nos cinemas, o EFADA. E tem uma coluna semanal, um jornal extra e um canal no YouTube em que ela ensina receitas culinárias. E se chama o canal da Thalita. Ela é carioca, tem paixão por brigadeiro de colher, samba e adrenalina. Bom, Thalita, é um prazer recebê-la. Seja bem-vinda, só uma olhada. Obrigada. E eu espero que esse encontro seja muito legal para você compartilhar com a gente as suas experiências como leitora. Porque o Literatura Mútua é sobre isso. É sobre como a leitura de um mundo, não só a leitura de livros e de letras, mas de cenas, de observação do cotidiano, enriquece a gente como ser humano, atravessa as nossas experiências humanas e transforma, faz com que a gente produza criativamente. E eu gostaria que você começasse contando para a gente como foi a tua primeira experiência como leitora. Se você lembra do seu processo de organização, do seu primeiro contato com as letras, como é que foi isso? Eu lembro que eu fui... Os meus avós liam para mim, chamar as paciência para o meu espado. Então eles liam para mim. Só que eu achava muito ruim eles lendo, sabe? Eu achava que eles não tinham ritmo, que eles eram monocórdios, chatos. Aí eu achava a história tão boa, mas eles eram maus contadores de história. E aí, graças a isso, eu pedi para o meu avô, que é o que mais lia para mim, me ensinar a ler. Porque eu estava... Falei, olha, eu gosto muito de você lendo, mas eu queria eu ler. E aí ele me ensinou. Então, antes de ir para a escola, eu já sabia ler, porque eu queria ler interpretando, eu queria ler imaginando, eu fazendo as vozesinhas, exatamente. Então, eu aprendi a ler com 4 anos. e foi isso. E eu lembro de uma... Sei lá, acho que a memória que eu tenho mais antiga de livro é o Marcelo Marmelo Martello, da Ruth Rocha, que foi o livro que eu li, relia, li, relia, e que eu me identifiquei muito com aquele menino perguntadeiro. E essa é a minha primeira lembrança de livro. Com certeza teve outro, né? Mas, assim, o que eu me lembro de ter amado, pelo menos, foi isso. E ao longo da... Quando você foi, eu tive um ato de leitura, quais foram os outros autores que você pode sentar, assim, que você lide, você não, eu quero escrever dessa forma, ou eu quero viver nesse universo, eu quero ser amigo desses personagens? Eu acho que o Ziraldo teve uma participação fundamental e o Maurício de Souza também, que eu li muito jipi, muito, muito, muito. Então, a partir dos jipis, eu queria ler coisas maiores, e aí eu ia... Mas eu acho que a primeira vez que eu tive vontade de escrever como uma pessoa, foi quando eu li o Veríssimo, em alguma coisa da escola, eu enxerro o Veríssimo. E era uma crônica muito engraçada, dessas que usam em livro paradidático, era um trote, isso eu lembro. Era uma crônica sobre um trote, boba, maravilhosa, genial, como tantas coisas do Veríssimo. E aí eu li, falei, nossa, esse cara é ótimo. Aí eu comecei a ler coisas dele. Então, acho que ele foi a primeira pessoa que eu falei, ah, eu quero ser igual a ele, foi o Luiz Fernando Veríssimo. E você tem algum personagem preferido? Eu amo a Macabéia, da Clarice Lispector, é um personagem que marcou na minha vida esse livro, A Hora da Estrela, é A Hora da Estrela, né? Eu fui, marcou a minha vida em algumas etapas. Eu acho que ele primeiro com 15, depois com 18, depois com 25. E cada vez que eu releio, eu vou me apaixonando e me encantando mais por aquela personalidade tão peculiar da Macabéia. E quando foi na Thalita Leitora, você transformou na Thalita Estrutora, que trilha no Invertido da Hora? Com 10 anos eu já escrevia, já desenhava, e eu acho que foi aí. Aí eu já decidi, né? Por mais que eu não tivesse um editor e tal, eu já fazia meus livrinhos, eu já me autentitulava fazedora de livros. Então, isso pra mim já era. Eu acho que eu converso com a Thalita Estrutora desde os 10 anos, né? E você, em 2004, lançou uma campanha, né? De uma bandeira bacana, pra incentivar as pessoas a lerem e mostrar que o áudio da leitura é assim, bastante prazeroso. Como é que você vê esse cenário e essa responsabilidade de ser formadora de leitores, né? Você sente que precisou formar leitores pros seus livros, ou eles já estavam por aí e você escreveu pra eles? Pelo contrário, muita gente não lia, muita gente fala pra mim, eu comecei a gostar de ler por causa dos seus livros. Então, isso é muito bacana. A campanha é bacana, eu venho muito porque quando eu comecei a escrever, 16 anos atrás, gente, há muito tempo, né? 16 anos atrás, não era tão moda ali, entendeu? Era cafona ali, entendeu? Era uma coisa, eu ia nas escolas, quem gosta de ler? Aí ninguém respondeu, uma dúzia, e quem não gosta? E eu me irritava com aquilo. Eu sempre perguntava, por que você não gosta de ler? E a pessoa falava, porque ler é chato. Era essa a resposta. Então, por isso, eu criei ler bacana, que bacana é o oposto do chato. E quando eu vi que os meus livros estavam trazendo pro hábito da leitura tanta gente que não lia, falei, pô, deixa eu aproveitar essa onda aí, isso faz a onda aí, ampliar ao máximo esse público leitor, né? Hoje, o que e por que a Thalinta rebou o seu zero? O que você tá lendo e por que você continua lendo? Porque ler me faz, livro me faz uma companhia absurda, né? Livro é tão bom. Eu acabei de pedir de presente pro meu pai, a biografia da Elis, que eu tô louca pra ler antes de ver o filme. E eu leio de tudo. Eu leio, eu tô relendo o Melancia, que eu ganhei autografado na Bienal de São Paulo. E leio o Salabago, e leio o Bridget Jones, e leio o Mário Vargas Lhosa. Eu acho que o bacana da vida é não ter preconceito com nada. É se permitir ler o best-seller, ler o prêmio Nobel, ler o Jabuti, não importa. Desde que aquilo vá entreter você, eu tô olhando aqui. Você consegue, assim, avaliar o que as experiências de leitura e escrita fazem do tipo que se transformaram como pessoa? Da infância até hoje, da autora que você é, o que você representa na literatura juvenil? Eu acho que quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Melhor a gente se comunica também. Então, eu... eu fico muito feliz de ver. Eu acho que eu consegui tanta coisa ao longo desses anos todos e mesmo antes, quando eu resolvi fazer direito e depois de fazer jornalismo, direito é uma faculdade que você tem que ler muito e eu amava ler. Então, quando eu tinha um professor chato que era péssimo professor, eu ia ler pra aprender a matéria dele, sabe, porque eu estava dependendo da aula dele, porque eu gostava de ler. Então, ler me fez uma boa lula, ler me fez tirar notas boas, ler me fez me dar melhor em entrevistas de trabalho do que outras pessoas que não têm o hábito de ler. Então, ler foi importante, é importante assim. Eu acho que me fez uma escritora que gostaria de ler... Eu sempre escrevo pra menina que há 12 anos corre em mim o que ela gostaria de ler. e é assim que eu escrevo. É importante você falar isso, porque quando eu fui ler o Comissões, eu me identifiquei muito com a TT e eu tenho 7 anos e teve uma passagem engraçada que eu fui ler o livro no oftalmologista, numa sala de espera, sempre. Eu sempre carrego um livro pra ler nos momentos de espera. Boa! Fila, sempre. E aí eu estava com a TT, estava lendo e ela pingou o colírio e aí eu fiquei com a gente engraçada e não consegui mais enxergar nada. Poxa, não consigo continuar ler. Aí eu entrei, fiz a consulta, saí e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe, eu sentei em sua cara e a minha mãe falou assim, Talita, você foi com a moça desse jeito? E aí eu me olhei e reparei que minha luz e eu estava do avesso. Olha! E aí ela ficou fazendo aquele bullying familiar comigo, sabe? Bullying familiar. Que nem da família da TT. Poxa, eu pido, a TT é adolescente que mora em vida. E a gente tem adolescente dentro da gente dependente da idade. E não se identificar sempre com essa fase da vida. E continua se repetindo apesar da maturidade de homem, de pessoas nuas, de ter experiência de vida adulta, mas sempre volta. E é legal o livro porque tem um olhar bem humorado e lúcido sobre essa fase. Eu achei sensacional essa experiência porque eu me senti muito mais próxima. Poxa, o que acontece com a TT? Uma... Que bom! Ai, que amor! Porque nessa fase você quer compartilhar isso com os amigos que vão entender. Totalmente. E não te lita também quando você está lendo suas amigas que não estão lendo o mesmo livro que você está louca para falar sobre o livro nem série. Né? É o loja que está vendo série. Natasha, minha assessora que estava aqui até agora. Não está, está. Ela não vê série. Então eu fico louca para comentar uma série com ela. Como é que eu posso? Não posso. Entendeu? Então depois vocês me passam aí o número do zap zap para eu poder conversar. Se você é que eu estou viciadinha agora muito, entendeu? Que eu pedi com vocês. E foi meio por isso que eu montei esse projeto para eu poder conversar para poder falar sobre os livros que eu estou lendo e ponto. Eu estou para contar também os livros que ele está lendo porque é sempre legal trocar dicas de leitura. Bom, eu queria abrir agora para perguntas da plateia e quem quiser fazer a oportunidade é essa. Ninguém? Com comentário eu agradecer o que eu falei do Tião está lendo isso. Ela? Você vai lá? se você consegue falar. Eu consigo. Fala seu nome. Dá. Boa tarde, gente. Boa noite. Carita. Meu nome é Luzanjo. Me dá prazer. Prazer. Eu também sou uma leitora e comecei a escrever o livro. E aí eu queria que você me desse uma dica assim para a iniciante. O livro já está pronto? Não. Comecei... Toma lá. Estou muito atrasada. Que dica que você quer? Para isso? Eu vou contar uma história. Mas assim, eu sempre fico na dúvida se é melhor o narrador ou o observador ou a personagem mesmo falar a história. A melhor dica que eu posso estiver é fazer o que você tiver vontade de fazer sem pensar no que é melhor, o que é certo e o que é errado. Não existe certo e errado em literatura. Você pode tudo. Então você... De que jeito a história vai ficar mais confortável para você escrever? De que jeito você vai escrever melhor? É com o narrador na primeira pessoa? É com o narrador na terceira pessoa? É você que vai mandar na hora. Eu nunca penso nisso, por exemplo, entendeu? Quando eu vejo, ó, já está na primeira pessoa. Quando eu vejo, ih, menino ficou na terceira. Sabe? Nunca paro para pensar. E a outra coisa é escrever todo dia. É a tira que eu dou. Não importa. O negócio de inspiração não é o negócio mais que o Chico Xavier que vem. Você tem que tentar mesmo, todo dia, escrever, nem que seja uma linha, um parágrafo. Porque isso é muito importante. Quanto mais você escreve, mais fluir, entendeu? Então, eu acho que essa sessão tem mais alguma dúvida? Não, obrigada. A gente tinha parado um pouco mesmo de fregamento, então, eu não sei o que eu pedi. Isso! Não deram! Para, não! Obrigada. Ela lê de Camilo Rosa. Oi, Thalita. Estava querendo me desconhecer. Acho que você viu meus tweets. Que o quê? Meus tweets. Eu leio! Eu leio tudo, curto! Eu sou fofa! Por exemplo, eu sei. Você foi a primeira autora nacional que eu li. Posteriormente. Eu primeiro tinha lido Harry Potter, né? E depois, isso foi a Antalita. Meu pai mesmo me apresentou. E eu entendi quem? E até hoje, acompanhando os meus 21 anos de idade, mas meu eterno 10 anos. E eu também me identifiquei muito quando você falou que escreve desde os 10 anos. Eu também já escrevi vários pontos e até tenho trilogia. Mas é isso que eu ia te perguntar. Como vencer a vergonha de mostrar os seus textos para outras pessoas? Eu nunca deixei ninguém ler as minhas histórias. Só não sei, menina. Como é que pode um negócio desse? Eu tinha muita vergonha. Você faz com a verdade de alguma coisa? Design. Porque, por exemplo, jornalista, que era o que eu fazia, eu tinha a minha... Eu tinha a coluna, eu escrevia a matéria e o meu nome ia. Então, já é uma forma de você mostrar, mesmo que não seja ficção, o seu nome e seu texto. Então, nunca tinha essa coisa, não. A minha coisa com o livro era de ficar para sempre. Era uma coisa que fica, né? Livro fica para a vida. Eu morro e meus livros continuam. Então, isso me dava uma coisa... Aí disso eu tinha medo. Mas de mostrar, você não pode ter vergonha, cara. Ah, por um jeito, tome uma matril, sei lá. Porque não pode ter. Não preciso tomar muito tempo, tá, gente? Tô brincando. Mas eu tô falando sério. Você tem que mostrar. Tem que mostrar. Para alguém que você confia, pode ser alguém que não seja amigo. Eu não dou mais para amigo ler. Porque amigo, normalmente, fala, tá ótimo, tá lindo. Você não quer ouvir isso. Você quer ouvir, mas tem algum furo? Teve algum personagem que sumiu? Teve alguma coisa que ficou confusa? Teve algum nó que eu não desamarrei? Então, é isso que você precisa de um leitor para fazer uma leitura crítica. Tem gente que ganha para isso. Você pode achar na internet e tal. E tem gente que você confia. Alguém da sua família que seja um grande leitor e que possa fazer esse tipo de coisa para você. Algum professor, sabe? Mas não pode. Não pode não dar. É importantíssimo você dar para alguém ler para ter uma outra opinião. Obrigada. Oi. Eu conheço o mesmo para ver o trabalho de você. Já conheço a Thalita, mas quando eu fiz o que você viria, eu disse que eu vou para ver. Ai, que ótimo. Porque eu admiro como escritora, mas também conheço vários trabalhos seus como jornalista. Acompanho muito várias reportagens que você já é. Mas eu já era escritora. Já era. Já era, né? Quando eu era jornalista, a mãe é minha. Eu ia fazer a matéria, essas coisas. Aí sempre mesmo, sempre. As entrevistas que você dá, né? liam uma pouco que até repetiu também com o teu discurso e eu gostei muito de ver. O que foi que repetiu? Foi sobre os livros mesmo que você tinha lançado. Ah, filha, já está bacana. É muito, muito linda. E eu vim mesmo para isso, assim, para viver. Gostaria de me sentir o que ser. E está gostando de mim? Muito. Então, está bom. Obrigada. Ninguém mais? Tem? Tem. Olá, meu nome é Pedro. Boa noite. Bom, você está com o filme agora, É Falha, que foi adaptado para o cinema. E tem o da Larissa Manoela, que fala sério. Ah, não. Fala sério, mãe. Qual é a sua visão de ver o livro físico e depois ver na tela, assim, qual é a emoção que te dá? O que que... Nossa, meu Deus. O que que passa na tua cabeça? Passa muita coisa. É muito legal pensar que um livro que sai da minha cabeça, eu sozinha, no meu escritório, de repente, tem um monte de gente, centenas de pessoas, trabalhando para transformar o que saiu da minha cabeça em realidade. É muito louco isso. Na fada, eu não tive muito contato com o que o produtor do filme preferiu, assim, e eu não sou a escritora de me meter, assim, se me quer perto, eu vou, se não me quer perto, o filme tranquilo na minha casa, esperando. E em Fala sério, mãe, foi o oposto, porque quem dirigiu foi Pedrinho Vasconcelos, que dirigiu tudo por um popstar no teatro. Então, eu fiquei, desde o comecinho, muito próximo, eu colaborei para a Caramba no roteiro, eu fiz a música tema do filme, vocês vão ver, eu estou muito linda, eu e minha namorada, a gente fez. Então, vai ter, quando for lançar, vocês têm que ir lá no YouTube, ver mil vezes, elogiar e redwittar. porque mesmo que não goste de elogiar, porque foi muito legal fazer música e ver a Larissa e a Ingrid cantando, as duas vão cantar. Então, é muito lindo, eu escrevi, agora no jornal que eu escrevo, a emoção de ver, foi uma carta para o Pedro, para a Lari e para a Ingrid, porque eles foram, assim, incríveis, sabe, eu chegava no set, eu chorava toda vez que eu ia, porque é muito emocionante ver o quarto da Malu, sabe, que na minha cabeça é de um jeito, e na cabeça de cada um que leu é de um jeito, e agora é do jeito que o diretor de arte pensou. E ficou lindo, sabe, o quarto dela, e tinha livro meu no quarto dela, então eu me acabei de chorar, sabe, foi muito emocionante mesmo ver, e agora vai vir tudo para o Popstar, que eu já vi também que eu vou super emocionar, que a gente começa a rodar em março e eu também estou super próxima desse projeto, então, acho que vocês vão gostar. E só você vai ter que tentar abrir para sempre? Vai abrir, abrir. E o Popstar deve estrear em dezembro, novo, amigo, dá para o que vem. Exemplo, não desse ano, tá, gente? Oi, meu nome é Lays, eu queria muito te conhecer, eu gosto muito do seu trabalho, eu queria te perguntar, a maior dificuldade de escrever um livro, quando tu começou? A maior dificuldade de escrever? Eu não tive dificuldade, não, porque eu sempre gostei de escrever, então, quando eu lancei meu primeiro livro, não tive, assim, essa dificuldade, sabe, eu nunca tive, tem autor que sofre, para escrever, que fica, sabe, que é um processo dolorido, para mim, não, para mim, é a melhor coisa do mundo escrever, sabe, é a hora do dia que eu sou mais feliz, na vida, é a hora que eu estou escrevendo, e sempre foi assim. Então, como eu sempre escrevi, quando eu lancei meu primeiro livro, dá um friozinho na barriga, mas eu já sabia o que eu estava fazendo, eu já sabia que era aquilo que eu queria, sabe, então, foi isso. Obrigado.